Eu sou Noé, confesso que fui muito surpreendido ser o escolhido por Deus para construir uma arca e perpetuar a humanidade após o dilúvio. Minha história se encontra no livro de Gênesis. Sou primeiro filho de Lameque e neto de Matusalém. Quando completei 500 anos gerei Semcã e Jafé. Sou da nona geração depois de Adão. Tinha uma rotina normal de oração e fé no Senhor. Era um homem justo e íntegro. Eu gostava das coisas certas e corretas e tinha intimidade com Deus. Mas a terra se corrompia diante de Deus e estava cheia de violência. Deus viu a terra corrompida, porque todo homem da terra tinha se corrompido em seu comportamento. Era horrível ver como as pessoas se corrompiam, ver o pecado tomar conta das pessoas de forma que ao mesmo pecando achava que estavam fazendo o certo. E o triste de tudo isso era saber que elas não acreditavam mais do que era certo e correto. Elas simplesmente olhavam como se pecado era uma forma de alegria momentânea. Meu coração se entristecia de ver as pessoas se afastando de Deus. Achar aquilo tudo normal. Mas dentro do meu coração sabia que não era certo e estava longe da vontade de Deus. Hoje na sua época está diferente? E quando Deus falou comigo eu me senti lisonjeado e, ao mesmo tempo, horrível por saber que iria acontecer. O pior foi quando fui anunciar que estava por vir. Ninguém me ouvia. Eu via pecado entrando e acabando com famílias e toda a ordem e decência daquela época se desmanchando. Minha vida mudou totalmente, pois eu tive um propósito de vida e comecei a lutar por ele. Tinha instrução de como fazer a arca, rica de todos os detalhes que Deus me disse. Eu ficava todo dia impressionado. Era uma embarcação muito grande. Feita de madeira de cipreste e revestida com piche. A arca tinha três andares e capacidade para levar muita carga. Servindo para salvar minha família e todo tipo de animais. E conseguimos terminar como Deus assim tinha nos instruído. E quando os animais aparecerão por instrução do próprio Deus, meu pai amado, fiquei muito chocado ver tantos bichos, cada qual com seu par e tive que estocar os alimentos e criar toda estratégia de tratamento para eles enquanto estivéssemos na arca. E depois que entramos na arca, e começou a grande chuva, foi horripilante ver as pessoas batendo na porta e eu não podia fazer nada. Som de muita chuva, vento e gritos e choros, muito triste saber que todos terminavam dessa forma. Sentimos a arca começar a se mover, muitos barulhos estranhos e sentimos como se estivéssemos navegando, e confiando até onde Senhor iria nos levar e até quando isso iria durar. Entregar e confiar não é fácil, mas Deus nos faz sentir em dias seguros mesmo estando em tribulação e nos dá a certeza que Ele está no controle da arca. Foram dias de muito trabalho e cuidado e oração, união entre todos para que estivéssemos em um só propósito e um só alvo. E grande foi a nossa alegria ao ver a água baixar e a terra secar novamente. Fizemos muita festa quando descemos da arca e Deus nos fez uma promessa de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. E como começaríamos nossa nova vida tudo do zero, gratos fomos por sermos escolhidos para essa época. Pois naquela época antes de subirmos na arca o mundo era cego, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que entramos na arca, e veio e os destruiu a todos. E como está seu mundo agora? Parece que está se repetindo a mesma história, porém Deus não vai destruir o mundo com água nem como fogo. Pois sabemos que Cristo vem buscar a sua noiva. Por isso foi relacionado em Lucas 17, 26 como foi nos dias de Noé assim e será a vinda do Senhor. Está assim escrito em Apocalipse 3, 11 ao 13, Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se prepare, Jesus está voltando. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Até a próxima!